E hoje foi dia de dor de cabeça para centenas de pais em Regente Feijó. Mais de 400 crianças ficaram sem creche na cidade. Os professores da rede municipal estão em greve. Oito unidades ficaram fechadas. Segundo o sindicato da categoria, 95% dos profissionais aderiram ao movimento. Eles reivindicam a atualização dos salários conforme o piso nacional do Magistério para 40 horas semanais. Uma defasagem de aproximadamente R$ 400. A gente tentou o contato com a Prefeitura desde as primeiras horas do dia, mas não tivemos retorno até o fechamento dessa edição.